Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje estou mais uma vez aqui com vocês para fazer o Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós trazemos alguns dos destaques da última semana, lembrando que são informações tanto de mercado quanto do setor de análise e deixo sempre o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, inclusive vou deixar meu Instagram aqui nos comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal, se gostarem do vídeo, dá um like, compartilhar e também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Começando com as notícias políticas e econômicas, aqui no Brasil nós tivemos a divulgação da produção industrial que caiu 18% em abril na comparação com março, essa foi a queda mais acentuada desde o início da série histórica em 2002 e os números vieram menos piores, como diz o outro, que o esperado pelo mercado, já que as principais análises e projeções apontavam para uma queda de 28,3%, de qualquer forma, mostram o impacto muito importante e negativo do coronavírus na economia brasileira. Na Europa, o Banco Central Europeu, o BCE, ampliou o programa de emergência para 1,3 trilhão de euros, a gente está vivendo aquela época de impressão infinita de dinheiro e manteve a taxa de juros básica por lá, mas com certeza o grande destaque positivo da última semana veio da economia americana que mostrou a criação de 2,5 milhões de postos de trabalho em maio de 2020, o resultado veio muito melhor que a estimativa e que era a expectativa do mercado de uma perda ou destruição de 7,5 milhões de emprego no mês passado. Com isso, a taxa de desemprego caiu de 14,7% para 3,3%, a expectativa, inclusive, que o desemprego aumentasse para 19%, então nós temos, quem sabe, uma recuperação muito mais acelerada da economia americana do que era esperado. Lembrando que a gente já comentou algumas vezes aqui que, dentre as principais economias, a gente já imaginava ou estimava que tanto na China quanto nos Estados Unidos as economias fossem se recuperar de uma maneira mais acelerada, principalmente quando a gente compara com a economia brasileira, por exemplo. E o que esperar da próxima semana, pessoal, nós teremos a definição ou a decisão da política monetária nos Estados Unidos por parte do FED, divulgação do PIB do primeiro trimestre na zona do euro e aqui no Brasil a divulgação do IPCA de maio, que deve vir fraco, a gente tem visto os últimos números de inflação, continuam bem fracos, inclusive boa parte deles mostrando deflação. No mercado, o Ibovespa teve uma semana de alta, subiu 8,28%, no ano a baixa acumulada está em 18%. SP nos Estados Unidos subiu 4,91% e no ano caiu 1,14%, praticamente zerando as perdas, e o dólar caiu mais uma semana, 6,94%, e no ano o dólar futuro tem alta de 22,58%. Principais destaques de baixa aqui, Magazine Luiza, 7,6%, B2W 5,7%, Copasa 4,7%, JBS 4,64%, lembrando que além da queda do dólar, a Pilgrim Pride, que é uma subsidiária americana da JBS, foi acusada de cartel nos Estados Unidos, e finalizando a lista aqui de alguns destaques de baixa, SLC, que caiu 3,25%. Já na ponta de alta, Banco Pan subiu 60,5%, Gol 55,4%, Azul 48,17%, CVC 45,2% e Santos Brasil 33,33%. No setor aéreo, nós tivemos novas medidas de ajuda para o setor ao redor do mundo, lembrando que o setor enfrenta uma situação bem dramática, inclusive saíram os números de movimentação diária de passageiros no mês de maio, que caiu 76% na comparação anual, e desses ativos aqui, o pessoal da análise técnica abriu a operação de curto prazo em azul, que foi um swing trade, e de médio prazo na operação do rastreador aqui na Santos Brasil, que foram alguns dos destaques aí da última semana. Falando de ações, começando com algumas ações internacionais, lembrando que nós temos recomendações de ações internacionais por longo prazo, o Twitter bateu na semana passada recorde de downloads em um dia, foram mais de 680 mil, nós tivemos a ferramenta Zoom aí, que foi bastante utilizada, segue bastante utilizada entre a pandemia, divulgando resultados do primeiro trimestre de 2020, eles tiveram um forte crescimento na carteira de clientes corporativos, que cresceu mais de 350% no último trimestre, além disso, o aplicativo passou a ser utilizado em mais de 100 mil escolas. Já a Alibaba vem crescendo bastante em computação em nuvem, na verdade não só a Alibaba, a gente pega empresas como Amazon, Microsoft, Google, tem aumentado bastante a receita na computação em nuvem, inclusive a gigante Alibaba mostrou um aumento aí de mais de 45% na receita do último trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, é uma empresa aqui que o pessoal da análise gosta bastante. Já a Apple anunciou o faturamento do Apple Store no segundo trimestre desse ano, aumentando 75%, lembrando que 68% do total da receita é de downloads de aplicativos de jogos. Então a partir dessa semana a gente vai trazer também os principais destaques de ações internacionais. Já voltando aqui para o Brasil, a Duratex anunciou o financiamento, na verdade a LD Celulose, que é uma parceria da Duratex com o grupo austríaco Lenzin, estruturou o financiamento no total de 1,1 bilhão de dólares para a construção da unidade de celulose solúvel em Minas Gerais, lembrando que esse é o maior projeto de unidade de celulose solúvel no mundo, e a Duratex tem 49% nessa Joy Venture, essa fábrica aí vai ser, como eu comentei, construída no Triângulo Mineiro, e 100% da produção vai ser destinada para exportação e vendida na Europa e também na Ásia. Já a Centauro, o pessoal fixou o preço da oferta na última semana, eles fizeram um follow-on de ações, conseguiu fazer uma captação de mais de 900 milhões de reais, basicamente para pagar a operação da Nike aqui no Brasil, e o preço ficou fixado em 30 reais, lembrando que na última sexta-feira as ações fecharam a 35 reais, acabou dando um bom desconto, e as ações começam a ser negociadas na próxima segunda-feira, dia 8. Dentre as empresas que devem crescer bastante no e-commerce, o pessoal da análise gosta bastante de Centauro, até em função dessa questão deles atuarem nesse nicho de artigos esportivos. Já quem perguntar aqui a respeito da oferta da Via Varejo, pessoal, a gente postou um vídeo na última sexta-feira, trazendo alguns detalhes da oferta. Já a BR Distribuidora informou que recebeu mais um pedaço daquela dívida que a Eletrobras tem com a empresa, no total eles já pagaram 4,4 bilhões de reais, e na semana passada o pagamento foi de 35 milhões e meio. O pessoal gosta bastante de acompanhar a BR Distribuidora, porque é uma boa pagadora de dividendos, mas não é a nossa favorita aqui no setor, o pessoal entende que empresas como Ultrapar e Cozã hoje estão mais bem posicionadas, apesar de todo o movimento positivo que a BR Distribuidora está fazendo desde a venda por parte da Petrobras. Falando em Petrobras, nós tivemos algumas notícias na última semana. A Petro divulgou o teaser para a venda da sua participação em cinco blocos de exploração de petróleo localizados na Bacia do Espírito Santos. Nesses blocos, a Petrobras tem, em média, participação de 40% a 50%. Além disso, a empresa também anunciou a venda e a participação em cinco empresas de geração de energia elétrica. Lembrando, e falando um pouquinho a respeito do setor, que no sábado a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, o grupo conhecido como OPEP+, confirmou as expectativas do mercado e vai estender o corte na produção de quase 10 milhões de barris diários por dia até o fim do mês de julho. O pessoal da análise aqui gosta bastante para médio, prazo, médio passando por um longo, quando a gente pega nos próximos 12 a 36 meses do setor, ele abriu oportunidades justamente em função dessa baixa do preço do petróleo. E o pessoal gosta bastante aqui das empresas, das petroleiras estrangeiras que estão muito descontadas, as ações caíram bastante lá fora e, além disso, gostam bastante da Petrobras também. Já lojas americanas vai reforçar o caixa. A empresa anunciou a emissão de 500 milhões de reais em debêntures com prazo de vencimento em três anos. A gente viu várias empresas emitindo dívidas promissórias, debêntures, para reforçar o caixa nesses períodos de vaca magra. E a B2W, que é controlada pelas lojas americanas, anunciou mais uma parceria, eu acho que a B2W é a rainha da parceria, nos últimos anos. No caso, a BR Malls vai integrar as lojas de seus shoppings com o Marketplace da B2W. A expectativa é disponibilizar no Marketplace produtos de mais de 6 mil lojistas da BR Malls, que vão poder enviar seus produtos aos clientes com as opções Ship From Store, que é aquela de entrega no mesmo dia, e o Click & Collect para retirada nos shoppings. Lembrando que a BR Malls divulgou os resultados na última semana, os resultados vieram positivos, e ela comunicou que espera reabrir todos os seus shoppings até o final do mês de julho. E o pessoal aqui da análise também gosta bastante das três empresas, BR Malls, Lamy e B2W, e gosta bastante também do setor de shopping centers. Já a Eduques, o Antigo Estácio anunciou a compra do Grupo Atenas por 120 milhões de reais, esse grupo é bastante forte na região norte do país, e esse valor pode subir até algo em torno de 300 milhões de reais, dependendo se o Grupo Atenas conseguir autorização para novas vagas nos cursos de medicina, que é bastante concorrido. Em 2019, o Grupo Atenas encerrou com receita de 94 milhões de reais. Atualmente, eles têm 9 mil alunos, divididos em 67 cursos de graduação, técnicos superiores e programas de pós-graduação. Eu já comentei algumas vezes aqui que o pessoal da análise, para longo prazo, não acha o setor educacional muito atrativo, mas pegando as principais empresas do setor, a Anima e talvez a Eduques seja a empresa que esteja mais bem posicionada. E para finalizar, pessoal, a Sul América anunciou a compra da Paraná Clínicas por 350 milhões de reais. A Sul América assinou um contrato de compra junto à Rede Dór São Luís, pela Paraná Clínicas, que foi uma empresa fundada em 1998. É uma empresa grande, hoje é a quinta maior operadora de planos de saúde do estado do Paraná, tem mais de 90 mil beneficiários, assim como o credenciamento no Hospital Santa Cruz. Em dezembro do ano passado, a Rede Dór tinha divulgado a transição para aquisição dessas operações e agora a operadora Paraná Clínicas vai ser gerida pela Sul América e o Hospital Santa Cruz pela Rede Dór. Lembrando também que no ano passado, a Rede Dór já tinha vendido a parte alto para a Allianz, justamente para focar e investir mais na parte de saúde. Então foi um negócio estratégico bastante importante para a Sul América, relembrando que a Sul América é a maior seguradora independente do país. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, como sempre, deixo a parte aqui dos nossos produtos para quem quiser conhecer mais um pouco das nossas recomendações. O Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, ações, renda fixa, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo, incluindo a nossa carteira internacional, dividendos, small cap, são cinco carteiras recomendadas para longo prazo, pessoal, mais a parte dos fundos de ações. O Carteiras Capitalizo, que são as recomendações de renda fixa, tesouro direto, as recomendações do Top Fundos e também do Invista em Ações. Inclusive, vocês podem encaminhar para a gente a carteira de vocês para avaliação dos ativos. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo. Day Trade, Swing Trade, e também tem as recomendações do Invista em Ações. Então, quem quer operar no longo prazo e também no médio e curto prazo, o Full Trader consegue atender. E o Capitalizo Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte dos relatórios grátis, blog, canal Telegram, e-books educacionais, a parte dos relatórios grátis, com uma abordagem mais fundamentalista, todos os vídeos aqui que a gente posta no canal, também o nosso podcast, além de todos os nossos contatos para quem quiser conhecer um pouco mais da Capitalizo e bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Desejo a todos uma ótima semana e bons investimentos. Um grande abraço e até mais.